O Arquivo NC, o nosso projeto, consiste basicamente na preservação da memória digital da Covilhã e do Jornal de Notícias da Covilhã. E qual é que foi a sensação de vencer este prémio, esta distinção? Eu posso dizer que para mim, enquanto professor e orientador, devo contextualizar a dizer que isto decorre no âmbito de um projeto de licenciatura, terceiro ano, de Engenharia de Informática na Universidade da Beira Interior, e eu senti-me bastante realizado enquanto professor e orientador do projeto, quando eu imaginei este projeto, não poderia ter encontrado uma melhor pessoa para o concretizar e de facto o sentimento que tenho nesta fase é de alegria imenso por ver o trabalho e a dedicação que o Rodrigo colocou no desenvolvimento deste projeto, tê-lo visto reconhecido pelo arquivo .pt. Rodrigo, qual é que é a sensação deste reconhecimento? Eu faço quase as minhas palavras desde o professor, as minhas palavras. É uma sensação muito boa, é um sinal que o trabalho foi reconhecido e dá também mais visibilidade ao próprio projeto. Essa é a minha última questão, que seria quais são os passos seguintes. De que forma é que este prémio poderá ajudar, neste caso, o vosso trabalho, a vossa investigação? Professor, professora. Neste caso, isto também decorre de uma colaboração, não de uma colaboração, mas potencia colaborações, neste caso, com o próprio Notícias da Covilhã, que é um jornal centenário. A ideia aqui foi mesmo essa, fazendo uso dos dados do prémio arquivo .pt, dar à cidade recuperar mais de 2 mil notícias, uma década de notícias, de imagens e de capas, daí aquilo que o Rodrigo falava da preservação, tentar preservar o legado do Notícias da Covilhã e, nesse sentido, nós já falámos com os responsáveis do Notícias da Covilhã, na tentativa de irmos um pouco mais longe nesta colaboração e, naturalmente, como o Rodrigo estava a referir, o facto de termos sido premiados pode abrir portas também a colaborações, nomeadamente com colaborações ao nível dos mídias locais, que sabemos que mantém as mesmas infraestruturas, tanto ao nível dos recursos humanos como ao nível financeiro, é uma forma que nós vemos aqui de potenciar a colaboração entre a academia e a própria indústria, neste caso, a indústria da comunicação social.